Nós vamos agora apresentar um exemplo de cálculo de derivada covariante bastante simples, que é o cálculo da derivada de um vetor no plano descrito em coordenadas polares. Apesar de simples, este exemplo vai mostrar o procedimento que nós usaremos quando formos lidar com casos mais complicados, como o de vetores em espaços curvos, ou espaços-tempos curvos. Então, vamos representar graficamente nossas coordenadas polares no plano. Este aqui é um ponto que tem coordenadas polares R, e ângulo θ. Então, este ponto aqui tem coordenadas x, r, cosθ e yrsenθ. Vamos desenhar aqui os vetores associados à base local. O vetor é R e este aqui é o vetor eθ. Ele é desenhado nesta direção porque esta é a direção do deslocamento quando θ aumenta. θ aumenta sempre na direção anti-horária, segundo a nossa convenção. Então, o nosso vetor posição é este aqui. E os nossos vetores de base, então, são dados, como nós já vimos, R é dado pela derivada parcial do vetor posição com relação à coordenada R. Ou seja, nós temos aqui, então, cosseno de θ, seno de θ. E θ, similarmente. menos R, seno de θ, R, cosseno de θ. Outra maneira de escrever estes vetores de base é, lembrando que aqui eu posso definir os vetores de base canônicos, e R pode ser escrito da seguinte maneira. e eθ, similarmente. Lembrando aqui, então, que ex e y são os vetores da base canônica. Alternativamente, eu posso agora esquecer este vetor aqui como sendo um segmento orientado no plano, usar esta anotação aqui. Não vou mais usar a setinha em cima do vetor. e, similarmente, os vetores de base R e eθ podem ser escritos desta forma também. Vamos agora considerar um vetor escrito na base R e eθ da seguinte maneira. Aqui eu tenho a componente R e aqui a componente Vθ. Vamos derivar este vetor aqui com relação às coordenadas. Então, nós vamos calcular. dv de R, por exemplo. Então, isto aqui é a mesma coisa que calcular a derivada de todo este termo. Vamos expandir esta expressão. Então, aqui nós temos derivada parcial de Vr com relação a R, R. Agora, mais Vr, derivada parcial do vetor R com relação a R. E aqui a segunda parte. derivada da componente Vθ com relação a R eθ mais Vθ derivada de Eθ com relação a R. Mas nós queremos as componentes deste vetor relativamente à base Rθ. E aqui ainda nós não temos estes vetores de base, nós temos aqui a derivada destes vetores de base. Então, D eR e dr, como nós podemos ver daqui, este vetor não depende de R, de modo que esta derivada é zero. A derivada de Eθ com relação a R, menos seno de θ e x, mais cosseno de θ e y. E se nós observarmos bem esta expressão aqui, nós vemos que ela é exatamente Eθ dividido por R. Ou seja, este termo aqui é zero, e este aqui é Eθ dividido por R. Então, vamos reescrever esta expressão para dvdR. Similarmente, usando exatamente o mesmo procedimento, é possível mostrar que dvdθ vai resultar na seguinte expressão. Eu vou deixar este cálculo aqui para o estudante. É interessante que todos estes vídeos sejam seguidos tomando notas, ou seja, escrevendo os cálculos em um papel. Em particular, é interessante refazer os cálculos em detalhes. Bom, este aqui é deixado como exercício. É fácil verificar seguindo a mesma metodologia que usei para calcular dvdR. No próximo vídeo, nós vamos usar estas duas expressões, que são, na verdade, as expressões para a derivada covariante de v, para calcular os símbolos de Christophel, ou conexões. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.